E a torcida do Náutico invadiu o aeroporto, foi receber feliz da vida o time classificado. A classificação do Náutico em Niterói saiu aos 25 minutos do primeiro tempo, quando Adriano chutou e a bola desviou em Gilmar. Veja de novo o gol que deixou o time ao virrubro no grupo C da próxima fase do campeonato. E o Náutico ainda teve chance de aumentar o placar no segundo tempo. O Botafogo também chegou perto do gol. Mas o placar foi 1 a 0 mesmo para o Náutico. Na volta do Rio, os jogadores foram recebidos com muito entusiasmo por um grupo grande de torcedores. Estavam lá todos, felizes com a classificação. Um momento importante, nós temos que continuar com os pés no chão, saber que nós fizemos muitas coisas importantes de classificar o Náutico, mas que nós queremos algo mais, nós não queremos parar para aqui. Nosso objetivo é chegar na primeira. Tchau. Tchau.